Bom dia, vou apresentar para vocês o apartamento aqui na rua Aqueles Lobos aqui no bairro Floresta em Belo Horizonte vou mostrar para vocês aqui a sala ampla possui uma varanda, vou mostrar para vocês aqui mais um pouco temos aqui a cozinha conjugada, ali temos a porta de entrada ali uma abertura, a cozinha aqui nós temos aqui a varanda, varanda boa, varanda grande vou mostrar para vocês um pouco da vista ali nós temos o parque municipal vamos acessar a sala novamente vou mostrar para vocês aqui a cozinha com a área de serviço aqui um pouquinho da cozinha vamos acessar aqui possui armários planejados na parte inferior e superior vou mostrar para vocês mais um pouco aqui da cozinha vamos acessar aqui agora os quartos no corredor aqui nós temos armário planejado vou mostrar para vocês aqui o banheiro também com espelho, armário e box de vidro armário embaixo da pia espelho aqui nós temos primeiro quarto vou mostrar para vocês um pouquinho da vista armário planejado e aqui nós temos o segundo quarto que é a suíte aqui nós temos a entrada da suíte aqui o banheiro também com espelho armário e box de vidro e aqui nós temos o quarto da suíte com armários planejados vou mostrar para vocês aqui mais um pouco e é isso se vocês gostaram desse apartamento venha acessar nosso site confira nossa galeria de fotos e a agência visita e aí e aí